Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias com mais informações para você. E nós vamos agora para os destaques do Bom Dia Impresso e Digital. Desta quinta-feira, o Jornal Bom Dia está nas bancas e na capa do Bom Dia de hoje a gente vê aí a Justiça Eleitoral espera lealdade entre os candidatos. Na coluna pente fino do Rodrigo Finardi, o destaque aí é essa reportagem especial desse encontro que aconteceu ontem no Centro Cultural 25 de julho, aqui em Erechim. Na página três tem a retomada das atividades presenciais que divide opiniões entre as famílias na rede estadual das escolas. Já na página quatro do Bom Dia, você acompanha a coluna de opinião. E na cinco, na saúde, região tem aumento de 20 casos ativos e diminuição de internações. Na página seis do Bom Dia tem a opinião do leitor, o fato da foto e um destaque para a arte na sete. A arte que se reinventa. A música, presença marcante que vai além da pandemia. Na página oito tem a coluna social do Bom Dia, para você com a Zeni. E também na nove, Severino de Almeida, a Nova Itália e os franciscanos. Um pouquinho mais da história lá de Severino de Almeida. Na página dez tem os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades. E na segurança pública, incêndio, fogo consome casa desabitada aqui em Erechim. E também no Estado, pacto entre instituições vai combater a fake news nas próximas eleições. Já na contracapa, os destaques do esporte. No fim de semana, vai ter rali aqui em Erechim. Mas é importante lembrar para você ver o rali é online. Para quem quer acompanhar, assista de casa, né? Não precisa ir para a beira do barranco aí para os cuidados da pandemia. Também o Atlântico vai estrear na Liga Gaúcha de Futsal. Essas e outras notícias você acompanha no site jornalbondia.com.br na nossa versão digital e impressa, tá bom? A gente segue agora com as informações da previsão do tempo.